PODCAST, PODCAST Qual é o principal mérito desse time que chega a uma liderança com uma pontuação e com um aproveitamento muito acima da média comparado a outros campeonatos brasileiros quando da necessidade do título? Foi uma ideia que nós trouxemos para o grupo desde o dia 3, 4 de janeiro eu não mudei minha forma de jogar em momento algum os atletas compraram a ideia com bastante trabalho, bastante dedicação bastante interesse do porquê nós estávamos fazendo aquilo, porquê daquele trabalho bastante interesse, cada vez mais eles interessados do porquê então é o conjunto, conjunto de uma comissão que não parou em momento algum não se preocupou com tudo o que falou fomos muito criticados no começo e nós nos fechamos e procuramos trabalhar e agora que eu sei que está toda essa empolgação, o que a gente tem que fazer? continuar fechadinho e trabalhando dentro das nossas ideias Até justamente seguindo nessa linha, o Guilherme Aranda na sede de campo chegou a dizer, ninguém acreditava na gente, a gente chegou aqui fizemos uma grande vitória, o Guilherme estava invicto ainda nessa temporada não tinha tomado gol no Campeonato Brasileiro em casa foi uma vitória daquelas que no final da competição, independente do lugar onde o Corinthians terminar a competição ou libertadores, ou até mesmo campeão a partir de quando o pessoal vai poder acreditar de vez no Corinthians e os seus jogadores? já está acreditando, não gosto de ficar lendo muito, não gosto de assistir, só que as notícias chegam e não tem como também não acreditar agora por tudo o que está acontecendo qual foi a tua pergunta mesmo? Desculpa não, justamente para quando, a partir de quando as pessoas vão poder acreditar esse discurso vai poder ser admitido o discurso nosso? na verdade, isso veio muito de fora para dentro não partiu de nós em momento algum tanto que no começo do ano, aquela história de quarta força eu olhava meu time no papel não estou dizendo que nossos jogadores são mais mas será que Cássio é menos do que os outros? será que Fagner é menos do que os outros? será que o Jô chegou porque é bonito ou isso ou aquilo numa Copa do Mundo? sabe, Jadson, Rodriguinho, que no ano passado foi o melhor jogador nosso no segundo semestre então eu olhava aquilo e ficava quieto não trouxe em nenhum momento isso para o nosso grupo nunca falei, vamos provar que a gente não é a quarta força não, em nenhum momento como agora eu também não estou trazendo a questão nós somos líderes é uma ideia, a gente tem que seguir essa ideia com bastante convicção Carilho, eu gostaria que você analisasse a tabela de classificação e os times que ainda não apareceram ali entre os seis melhores do campeonato você acha que vai aparecer outro time que tenha elenco suficiente para chegar até o fim da competição brigando com o Corinthians? como é que você avalia o Grêmio e acredita, quem é que pode ser adversário do Corinthians a partir deste momento? Ah, tem muita coisa para acontecer que nem eu falei no campeonato brasileiro aí você consegue três, quatro vitórias aí só 12 pontos seguidos aí você já vai lá para cima é muito cedo para falar sobre isso antes de começar o campeonato brasileiro eu deixei bem claro nas coletivas que nós tínhamos que chegar nas últimas oito, dez rodadas embolado ali para depois a gente medir força essa era a ideia sei que a gente conseguiu pontos aí acima do esperado por todos e por nós também é muito difícil no campeonato brasileiro você 30 pontos conseguir 26 muito difícil não falei nada agora no final do jogo e sim só parabenizei todos pela entrega e pela dedicação Fábio, quando o Corinthians recentemente caiu em algumas eliminações nos pênaltis a própria torcida chegou a fazer um tipo de cobrança no Cássio claro que ele é um grande ídolo mas de que ele não seria um pegador de pênalti que faltava um pênalti importante para ele defender e hoje ele conseguiu isso um pouquinho antes ele fez uma defesa do Luan também ali muito difícil que estava bem próximo cara a cara queria que você falasse um pouco dele se ele estava precisando se o Cássio estava precisando realmente pegar um pênalti também para crescer ainda mais escutando você falar Ortega eu lembro de muitos pênaltis que esse cara já pegou aqui lembro de Rogério Senni no Morumbi um jogo de São Paulo mas lembro de muitos muitos mesmo essa é a minha opinião acho que o Cássio não estava precisando disso é importante para o Teta mas o que ele está fazendo esse ano seguro, concentrado pegando bolas decisivas que nem já fez anos atrás é claro que pegar um pênalti aqui dentro e a gente conseguir uma vitória cresce mas eu não vejo isso como ser importante para que o Cássio continue porque ele vem muito bem esse ano todo já são 23 jogos de invencibilidade quer dizer você sempre joga para primeiro vencer depois se não possível para empatar claro que nunca para perder mas aí eu queria te saber com a maturidade da equipe com a evolução com o campeonato em andamento dá para dizer que o seu time já está preparado para perder quando perder para o impacto não ser tão grande e se desfazer algo que o Corinthians está construindo há muito tempo passo a passo não vai ter impacto em momento algum estamos falando sobre isso não cair nessa nessa pressão de putz 23 22 agora 23 porque a gente tem que ficar 24 nada disso focar no próximo jogo agora na Colômbia voltando focar no Botafogo é assim que é desde o primeiro dia de trabalho que eu passei para os atletas na minha apresentação para o grupo no dia 11 de janeiro é assim que a gente vai continuar eu estou com uma equipe muito madura tristeza normal no dia que perder porque faz parte somos seres humanos mas não que isso daí vai trazer nós para baixo Fábio você disse que até as pessoas já estão começando a acreditar falar agora em maturidade do seu time mas mesmo assim você sabe as perguntas já foram feitas aqui que existiu uma desconfiança mesmo com a bela campanha em sinistro do Corinthians no campeonato brasileiro mas uma vitória aqui na arena onde os colegas já colocaram que o Grêmio é muito forte não perdia muito tempo era o que de repente faltava até para de fora se fosse opa o Corinthians encorpou mesmo e até para o seu grupo dizer encorpamos de vez foi uma vitória madura significativa e daqui pode ser uma arrancada rumo a algo grande nesse campeonato brasileiro vitória desse tamanho sempre é muito importante para o seu grupo inteiro isso não isso não tem como negar mas a gente passou por algumas etapas que nós nos fortalecemos muito já falei várias vezes que foi o jogo contra o Palmeiras um a zero em cima de tudo que aconteceu depois a vitória de 3 a 0 em Campinas na final do campeonato paulista também a equipe mais consistente cada vez mais cada vez mais os atletas sabendo que tendo que fazer e fazendo bem e é claro que uma vitória aqui dentro nos deixa muito fortalecidos sim mas com os pés no chão com humildade e continuar com o nosso jeito de trabalho Fábio você falou agora pouco a respeito do jogo na Colômbia queria saber o que você está pensando para esse jogo se vai realmente preservar alguns jogadores que não viajam amanhã e se você já tem um time na cabeça tenho sim tenho sim algumas coisas vão ser feitas mas a gente vai decidir amanhã cedo algumas coisas vão ser feitas com certeza mas esperar amanhã na apresentação agora ali com o médico já está falando com cada um preparação física todos ali e até amanhã cedo a gente realmente passa para vocês o que vai acontecer lá em relação à equipe mas algumas mudanças vão acontecer sim Podcast Podcast wash v ese goto v else v streaming vấy v v v v v v v